Castro Música Felipe maman, vamos lá cheio, cheio, vamos lá cheio, cheio, vamos lá cheio Sonta, emura te já não me acredita, sabe que eu descobri ela é grita, um boche, maleposa, son Felipe, maman Esse é o meu وتar, du Igor, leite, só com peço, com peço, com peço, com peço, com pé, vamos lá Vem cheio, mariposa, foi, mariposa, foi, mariposa, vem, vem, mariposa, foi Vem cheio, mariposa, mariposa Da Astro Music Rai nisso Não só no beat Sebastián no beat